Quem é de Jesus é a igreja. Quem foi batizado no Espírito Santo, no corpo de Cristo, é a igreja. E Paulo diz em 1 Coríntios 14, a todos nós foi dado beber de um só espírito e todos nós fomos batizados num só corpo, pelo mesmo espírito. Então nós todos que cremos em Jesus somos igreja. Agora, existem aqueles que são igrejas e se reúnem em determinados lugares, onde nem todo mundo que lá se reúne é igreja. Os que são igreja naquela reunião são os que conhecem Jesus. Os que não conhecem Jesus podem até ser teólogos e pastores, mas estão se reunindo, às vezes liderando até o grupo, mas eles próprios não são igreja. Assim como tem muita gente que não frequenta nenhum lugar, mas é igreja, porque conhece Jesus. Assim como tem famílias que são tão igreja, que elas mesmas são tudo uns para os outros, no fornecimento e na troca de dons e de graça e na educação da fé. O que você precisa saber antes de tudo, é que essa história de escola dominical foi inventada há pouco tempo atrás. Paulo nunca soube o que era isso, nem Pedro. Não existia isso, gente. Quando eles se reuniam, se reuniam, os que criam, iam, eles partiam o pão, comiam, bebiam com ações de graças, cantavam louvores e ouviam o ensino da palavra, ouviam a profecia. Naquele tempo, como ninguém tinha a Bíblia na mão para ficar lendo, alguém se levantava e entregava uma palavra, que às vezes tinha um ponto de partida no Velho Testamento e que explicava o que Jesus tinha feito. Outras vezes tinha um ponto de partida no ensino de Jesus, que ainda não estava escrito, nem no Evangelho de Marcos, mas que eles conheciam e eles... Alguém citava e falava as implicações e os outros contribuíam, depois eles oravam. Oravam. E quando havia necessidade, eles compartilhavam recursos financeiros para ajudarem aos necessitados ou àqueles que distante dali estavam cumprindo uma missão de divulgação da palavra. Normalmente era só simples assim. Então, quem é que ensinava as crianças? Era o mesmo espírito do judaísmo, como é o mesmo espírito de uma boa tribo indígena não contaminada. Qual era o bom espírito do judaísmo? Os pais ensinavam os filhos. Todo pai é professor do seu filho. Não é isso que Paulo também ensina? Escrevendo aos efésios, aos colossenses, quando ele manda que os pais sejam os mestres dos filhos, os ensinadores dos filhos, sobretudo pelo exemplo, pela palavra, você é o mestre. A escola dominical é diária, é todo dia. Você é o mestre dos mestres para o seu filho, a sua esposa também. Agora, isso não impede você de encontrar um lugar bom, saudável, tranquilo, sem excessos, sem exageros, sem maluquices, e frequentar conforme lhe apraza.